A obesidade de hoje é uma epidemia mundial, não é um problema de saúde nacional, um problema de saúde mundial está diretamente relacionado ao alto índice de calorias ingeridas e um baixo gasto calórico, passou-se a ter. Antigamente tudo que se fazia era de bicicleta, a pé, caramente se usava um carro, usava muito mais ônibus. Hoje tudo que se fazia é de carros, de Uber, de táxi, e a alimentação declinou muito. Na década de 70, 80 e 90, as frutas na pirâmide alimentar se enquadravam no segundo patamar, ao lado dos legumes e vegetais, o segundo item mais consumido pelo povo. Hoje isso basicamente não existe. Pegou-se a fruta que era utilizada na sobremesa do almoço, do jantar, no lanche da tarde, e se substituiu por uma porção de açúcar e gordura, que forma um doce. Se você vai em qualquer lugar hoje, jantar, almoçar, você pede uma sobremesa com sorvete, uma torta, e isso aumenta muito o nosso consumo calórico. Associado a isso, há alta ingestão de refrigerantes comuns. Eu, quando era jovem, até os meus 16, 17 anos, o refrigerante só existia nos finais de semana na casa da vovó. Hoje em dia, você está com sede, em qualquer hora do dia, numa segunda, numa sexta, num fim de semana, você vai ali na China, compra uma Coca-Cola de 600ml e toma. Isso daí faz com que tu ingesta calórica, triplique num dia. Uma garrafa de 600ml de refrigerante comum tem quase a necessidade diária de um indivíduo de baixo gasto calórico. A introdução do novo hábito alimentar nas famílias vem desde pequeno, desde criança. Tem uma propaganda muito legal agora de um grupo de saúde na televisão que indica justamente no momento que o pai está dando a pizza para o cachorro, a mãe chama a atenção. Vai dar essa porcaria para o cachorro comer, mas o filho dele está do lado comendo. Então, no pequeno, na criança, é que a gente tem que instituir isso. E algumas coisas têm que ser na marra, como, por exemplo, o uso de refrigerante. Refrigerante devia ser proibido o uso de refrigerante comum em todo o território nacional. Deveria ser liberado somente refrigerante zero. É um absurdo você tomar um copo de refrigerante que você tem que fazer 40 minutos de esteira para gastar aquilo quando o outro dá-se, no meu ver, é muito mais saboroso e te causa muito menos mal. Uns dão a desculpa do sódio, mas a quantidade de sódio dentro de uma latinha de refrigerante para equivaler a um sachê de sal, você tem que tomar 30 latinhas de refrigerante de pola zero. A influência dos pais, dos avós, do cuidador da criança, que algumas vezes dá para a criança poder ficar calada, ficar quietinha, sossegadinha, né? Um docinho para ir comendo, um biscoitinho, um sorvetinho. E isso é uma forma de você estar contribuindo com a má alimentação do indivíduo. Não vamos pensar só na má alimentação como uma causa geral da obesidade. Má alimentação associada a baixo gasto valório, ou seja, sedentarismo. Hoje em dia a gente não levanta nem para trocar o canal da televisão. Isso nas crianças é uma bomba que vai explodir quando essa criança estiver entrando na adolescência, porque não é só a obesidade que a gente começa a falar aí, principalmente nas crianças e nos adolescentes. Começa a entrar também o bullying, as piadinhas, a baixa autoestima, o enclausuramento do indivíduo, a diminuição da sociabilidade da criança perante a sociedade, que vai acarretar problemas de ansiedade, de depressão, de angústia nesse jovem no futuro, que vai contribuir ainda mais para o ganho de peso. Por quê? Porque o paciente, antes de ser endócrita, ele é psiquiatra. O paciente, ele não foi diagnosticado no passado com ansiedade, angústia, depressão. A criança obesa, ela já nasce com uma perspectiva de vida menor, né? A criança obesa já está começando a ter doenças que antigamente eram consideradas dos idosos. Diabetes médicos, tipo 2, deslipidemia, colesterol e triglicerídeos elevados, além de hipertensão, já nas crianças. Crianças mantidas à base de refrigerantes comuns, crianças alimentadas na base dos refrigerantes, dos salgados, dos biscoitos, dos doces. Pense no seu filho. Ame, não mais. O primeiro passo para a família obesa é não entrar só uma dieta, entram todos. Porque mesmo o magro vai se beneficiar da melhora alimentar. Dietas milagrosas e remédios fabulosos. Mágica não existe. Dieta é igual a entrada calórica e saída calórica. Se você está ganhando mais do que você gasta, você está engordando. Se você gastar mais do que você ganha, você está emagrecendo. É uma matemática simples e fácil. Tem que gastar mais do que ganha. Uma dieta próxima ao ideal, mas uma dieta mais desejável, seria aquela dieta pobre em carboidratos, com maior índice de frutas, legumes e verduras. Você acaba sendo barato, sai muito mais barato do que a proteína. Mas você também não pode ter a falta de proteína. Você não necessita de gordura no seu dieta. Carboidrato, só o básico. Você que está acima do peso, corte carboidrato, corte gordura. Você que vai ser surpreso com os resultados. Muito importante a procura de um profissional especializado nessa área de metrologia, endocrinologia. E fiquem paga, até mesmo da psiquiatria, para poder auxiliar nessa perda de peso que faz. Que a individualização do tratamento é muito necessária. Cada ser tem sua necessidade. Cada ser tem seus problemas. Cada ser tem sua angústia, suas preocupações. E deve ser tratada de forma única. Cada um tem os seus erros e os seus elos. Para poderem ser tratados e corrigidos. E isso fica muito difícil de fazer em lotes. A ansiedade, a angústia, a depressão, o estresse. São causas psicológicas. Que causam tanto a busca de uma fuga na alimentação. Como também na produção de cortisol no sistema luta e fuga. Que são hormônios, que é um hormônio obesogênico. Que vai dar fome. Que vai aumentar a quantidade de pósia no seu organismo. E isso tudo se trata não simplesmente com o endólogo. Mas muitas vezes com o psiquiatra também. A partir de ontem. Mova-se. Mexer. Andar. Descer escada. Subir escada. Fazer as coisas a pé. Isso já faz uma diferença enorme. Hoje você tem aplicativos em telefone gratuitos. Que ele monitora o número de passos que você dá. Comece com um aplicativo desse simples. Coloque uma meta de 5 mil passos por dia. Chegou de tardinha. Olha. Veja quantos passos faltam. A partir do momento que você estiver batendo aquela meta de passos todo dia. Vai aumentando de mil e mil passos. Até chegar a 12, 14 mil passos por dia. Só vai te fazer bem. E é muito simples. E fácil. A atividade física ideal. É aquela que seu médico. Indicar. Faça tal, tal, tal coisa. Comece de tal, de tal forma. Porque cada um é cada um. Cada um tem uma guia de exposição. Cada um tem uma reserva energética. Cada um tem um organismo individual, único, que necessita e precisa ser tratado como um ser. A atividade física, para a gente, tem que ser para o resto da vida. Uma vez iniciado, nunca deve ser parado. E a época de se iniciar a atividade física, é na juventude, na infância. Deve ser estimulado e mantido por toda a vida. Aquilo que a gente para para poder fazer um pré-vestibular, para poder fazer uma faculdade. Não deixa isso acontecer com você. Porque você nunca mais volta para o pique que você tinha antes. Você não consegue retornar à atividade física anterior. No Brasil, 30% da população já é considerada uma obesidade. 40% da população já está com sobrepeso ou obesidade. É uma epidemia mundial. Isso em níveis financeiros. Em mensurável. Além disso, o nível de mensurar o tempo de vida dessa população não tem nem forma. E no idoso, se o obeso chegar a essa idade, vai ser um idoso muito restrito, com restrição de movimento, com debilidades na saúde muito graves, que muitas vezes vão afetar não só ele, mas vão adoecer a família inteira. Todos que estão à volta dele, que convivem com eles, que moram próximo a eles, acabam adoecendo junto. Porque ficam restritos de viajarem, restritos de passearem, restritos de frequentarem determinados lugares, porque não são adaptados àquele indivíduo obeso. Por que aquele indivíduo obeso já está acamado? Não conseguem mais se movimentar? A renda dessa família fica seriamente comprometida? Porque apesar das vantagens que o Brasil tem em relação à medicação popular, à medicação distribuída gratuitamente, eles não são suficientes. São medicações antigas, que nem sempre atendem a todo o público. As medicações ideais, adequadas para a população, são medicações, em geral, bem caras, bem custosas, que comprometem a renda de toda a família, não só do obeso. Pessoas menos favorecidas, digamos assim, na sociedade, no menor índice de renda, são pessoas mais obesas, devido ao valor dos carboidratos. O quilo de carboidrato é muito mais barato do que o quilo de proteína. Então, a alimentação dessa população mais carente se consiste, muitas vezes, em carboidrato puro no almoço, no lanche e na janta. São pessoas que estão obesas, mas desnutridas.